Então, agora novamente, terceiro bloco, João Maurício Leitão Adeodato, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1A, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, com vários pós-doutorados, notamente na Alemanha. E, começando conosco agora, a pergunta que eu deixei em suspenso foi, se na Itália um juiz, um professor, um membro do Ministério Público pode passar um período em uma corte constitucional e ultrapassado o mandato, ele volta a ser professor, volta a ser juiz, promotor, será que isso não pode ser, a gente fala tanto direito italiano, direito processual italiano, pode ser exemplo para o Brasil não, João? Rogério, mandatos, como eu lhe disse, como eu sou contra qualquer tipo de reeleição, até no Legislativo, imagine no Judiciário você colocar uma pessoa de 45 anos no Supremo, com uma PEC da Bengala de 75, ela passar 30 anos lá, isso é um absurdo total. Tem uns que tem um mandato não prorrogável e também não podendo reconduzir, de 8 anos no máximo, talvez até de 4. E aí é claro que o ser humano depois disso tem que voltar à sua vida normal. Os alemães têm uma coisa que eu acho sábia, que é colocar a pessoa a 8 anos na compulsória, ela só entra no Supremo a 8 anos na compulsória, só que na Alemanha a compulsória são 65 anos, então você coloca o rapaz lá por 57, ele fica os 8 anos e depois realmente ele pode ser advogado, pode ser professor, mas não pode ser funcionário público, porque já está passando a idade. Mas como nós, na contramão, passamos a idade da aposentadoria para 75 anos, para o que também há argumentos bons, as pessoas estão vivendo mais, eu não estou reclamando, talvez seja até econômico para o erário, em vez de fazer novos concursos, eu não estou querendo entrar assim, agora eu sou a favor de mandatos para tudo, sem dúvida. Aí teríamos que regular como é que ele vai fazer depois do mandato. Mas aí ficamos também com outro problema, que está sendo muito discutido no Supremo, que é o seguinte, 75 anos, é verdade, mas haveria necessidade de aos 70 anos, digamos, um ministro do Supremo Tribunal Federal, submeter-se ao Senado, uma argüição no Senado. Por exemplo, seria um... Aí alguns ministros... Sim, isso foi aprovado. Já foi aprovado, aí não sabia. Mas alguns ministros dizem que se passou tanto tempo como ministro do Supremo Tribunal Federal, submeter-se a uma argüição no Senado, isso seria uma cápsula de minúcio, seria quase uma desmoralização para um ministro. E aí outros entendem que não, outros entendem que, claro, pode ser 75 anos, mas que ficasse com aquela cláusula que estava prevista, de aos 70 anos, submeter-se a uma argüição no Senado. E aí, João, você acha que, aos 70 anos, acaso, como atualmente, não é possível ultrapassar, chegar até os 75? Poderia, sim, haver uma argüição no Senado, dos ministros com 70 anos de idade? Ou, Mara? Eu acho que isso é democrático, eu não vejo cápsula de minúcio de maneira alguma. Agora, eu acho também que uma argüição, dependendo de como for feita, vai ser como essa argüição atual do Senado, não vale nada. Você vê, o Fachin, eu não vou falar dos outros nomes dele, eu vou falar bem. Ele tinha um currículo invejável e foi o ministro que foi submetido à mais dura argüição, só porque o momento político daquele que o indicara não era bom. Outros muito inferiores ao Fachin foram aprovados, de qualquer maneira, só porque aquele que o indicara estava no período político bom. Ou seja, essa argüição do Senado, nela, eu não acredito. Até hoje, eu não tenho visto... Você não acha que há um movimento no sentido dela se tornar real e efetiva? É apenas episódio, é uma coisa pontual. Eu não vejo esse movimento. Eu gostaria que ele existisse. Acho, inclusive, que uma casa como o Senado teria o dever de aguir durissimamente qualquer candidato a ministro. Acho que posicionamentos políticos, por exemplo, no passado, deveriam ser uma coisa forte. Os ministros deveriam ser pessoas... Eu acho que há pessoas que, por inclinação antropológica, gostam de política. Essas não deveriam entrar nessas considerações. O ministro teria que ser um cara mais frio, com história pregressa, de não tanta paixão. O que você vê agora nesse problema? Quer dizer, um ministro que vem de um partido político, ou que declina em público, em movimentos sociais, que é normal, políticos, bastante intensos, sanguíneos, essa pessoa não deveria ser ministro do Supremo, pelo envolvimento emocional. Isso. Eu acho que esse é um dos pontos que deveria ser considerado uma arguição. Deveria, sim. É muito natural tomar posições políticas. Mas as pessoas são diferentes. Então, a gente deveria escolher aquele tipo menos sanguíneo para exercer a magistratura. Isso não sou eu que estou dizendo. Já tenho um monte de filósofos. É uma personalidade diferente. É a do legislador e a do julgador. E aí se inspirou Montesquieu para propagar, sugerir a separação de poderes. Você vê que agora está acontecendo muito. Como é que pessoas inteligentes não veem o que aconteceu com o partido do seu coração? É aquela história do ser humano. Você vai para a rua, grita, tira foto com as pessoas que hoje são acusadas dos piores crimes, que são causa de morte dos pobres nos hospitais, falta de escola, são criminosos da pior natureza. E essas pessoas não têm... É humano isso. A grandeza de dizer eu errei, me desculpem. Aí continuam defendendo com unhas e dentes. É a vergonha do passado, sabe? É uma patologia psicológica, acho eu. Esses 30% aí que se negam a ver o que aconteceu, sabe? Mas aí eu vou te provocar bastante. João, em 1990, ou algo muito próximo disso, dizia que o Brasil, e pode me consertar, ele tem uma certa natureza corrupta. E o Brasil só funcionava por causa da corrupção. A corrupção era um elemento, era um motor propulsor do Brasil. Se nós fôssemos combater a corrupção, isso talvez implicasse em uma tragédia para o Brasil. É mais ou menos isso? Aumentei? Explique isso melhor, João. Vamos dizer que você simplificou muito. Em 1990, eu estudei muito funcionalismo. E a imensa maioria dos sistemas desenvolvidos e dos autores dizia que a corrupção, entre outros fatores, eu não estudava só a corrupção. Eu me lembro bem de um livro de um americano que depois eu conheci, o Keith Rosen, chamado The Jato, uma adaptação institucional do Brasil às incongruências do direito positivo. Esse era o subtítulo em inglês. E eu peguei esse The Jato, peguei a corrupção, que era o jeitinho, e outras coisas. Havia, acho que eram uns 10 ou 11 procedimentos herísticos da retórica que nós fomos observar e chegamos à tese de que essa corrupção era um mecanismo social institucionalizado, não juridicamente, socialmente institucionalizado, alopoético, sem dúvida, que servia para azeitar uma máquina estatal incompetente e desonesta. Mas não havia assim... Primeiro, eu não sou escatológico, eu não acho que isso era uma coisa fatal e que seria o nosso futuro para sempre. que eu não acredito em causa e efeito. Acho que essa crise pode fazer o Brasil ficar bem em dois, três anos. Eu sou extremamente otimista. E é por isso que eu nunca voto na mesma pessoa de novo, sabe? Aquela minha ideia antiga, nem no síndico do meu prédio. Eu prefiro escolher um que eu não conheço, aí você vai dizer, não, mas ele foi um bom deputado. Sim, mas eu quero outro. Se for pior, bem, se for pior, azar o meu. Mas nós não podemos aceitar a profissão de político. Político não é profissão. Essa profissão de político é uma coisa que tem que desaparecer. Então, eu acho que a corrupção sempre foi realmente um mecanismo de azeitamento da máquina estatal, mas que causa enormes prejuízos e que não é eficiente. Na verdade, é como aquilo que eu falei para você antes. Nessa pesquisa, eu tenho uma posição analítica. Não quer dizer que eu seja mágico ou invente. Eu tenho um ódio mortal a quem tira dos fracos. A corrupção é o ladrão dos fracos. O forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Isso. Isso parece ser muito comum no Brasil. Eu admiro os gregos cujos reis iam para a frente de batalha, como Aquiles. Não era um monte de decréptos mandando os jovens idiotas militarem por eles. Então, eu acredito na coragem. E acho que a corrupção é uma coisa deletéria, crudelícia, não é uma vergonha. Prefiro o ladrão que vai no banco. Mas, como uma pessoa está apaixonada, ela costuma ficar cega em relação ao objeto da sua paixão. Exatamente. Concordo plenamente. Daí eu fazer essa distinção entre a retórica analítica e a retórica estratégica, que é a normativa. Então, vamos trabalhar com o seguinte. Lembro, sempre estou tratando com hipóteses. O que eu vou falar agora são hipóteses também em um país hipotético. Não falo de casos concretos. Mas, casos de hipótese, dentro dessas hipóteses, quais seriam as soluções? Imagina o seguinte. Que bancos públicos, bancos públicos, eles financiem programas do governo. Aí, alguns dizem. Se os bancos públicos financiam programas do governo, inclusive programas habitacionais com construtores, se há esse financiamento e o governo não faz o pagamento dentro de um exercício, isso funciona como se fosse uma operação de empréstimo, uma operação de crédito. O banco pega o dinheiro para a iniciativa privada, digamos para construtores, as construtores vão lá realizar as obras, que são programas de governo. E o governo não faz o pagamento dentro do prazo previsto. Seria isso uma espécie de financiamento público monopolizado? Ou seja, é um financiamento público apenas do partido do governo, já que os outros partidos que estão disputando com o partido do governo não têm acesso ao financiamento dos bancos públicos. Esse raciocínio, João, você acha que é real? Porque tem também antípoda, a tentativa de defesa para isso. Quer dizer, não, mas se a pessoa, um determinado partido, está no governo, nada mais natural do que ele tentar, com o dinheiro público, realizar o seu programa. O seu programa de governo, que seja também realizar essas construções. E se, efetivamente, o pagamento não se deu dentro do prazo, mas a finalidade, foi uma finalidade, digamos assim, pública, com uma consideração a mais. E se essas empresas que recebem os financiamentos públicos que não foram pagos, elas financiam campanhas, as mais variadas, mas, notadamente, de um determinado partido. Se paga por palestras de um líder desse partido. Você entende que, de alguma maneira, deveria existir um Estado, um sistema de fiscalização, tipo um banco central qualquer, que deve registrar o que o banco emprestou ou o que o banco não emprestou. E se não ocorre esse registro por esse banco de fiscalização, por esse banco central, dando a entender que não houve esses empréstimos, dando a entender que o país vai bem, isso é algo que, em qualquer país do mundo, deveria ser rechaçado. Esse raciocínio, você concorda com ele? Concordo. Eu acho que a primeira parte que você falou é inevitável. O partido que está no poder deve usar, e isso é legítimo, desde que sejam as claras, o dinheiro público para as suas metas. Porque, afinal, o povo elegeu aquele partido pelas metas. E o outro que foi derrotado, o povo não quer aquelas metas, pelo menos a maioria. Então, isso aí eu acho perfeito. Também concordo com a ideia de que haja um órgão fiscalizador. Essa fiscalização mútua é que é a minha matriz hobbesiana, como eu lhe digo. É uma desconfiança de que o ser humano, deixado a sua sanha, levará a consequências indesejáveis para os outros. É uma questão antropológica, faz parte da natureza humana. Agora, essa história de pagar palestras, existentes ou inexistentes, milionariamente, de instituições que foram privilegiadas pelo governo, isso para mim parece ser um crime, isso é um absurdo. Primeiro que eu sou contra qualquer empresa privada e qualquer pessoa física dar dinheiro para a campanha política. A campanha política, como eu já disse, é que, na minha opinião, eu teria que ser exclusivamente pública, com um teto baixíssimo, e devia durar o mínimo possível. Aí você diz, como é que eu vou me fazer conhecido? Lá para a rua, lá conversar com as pessoas. E se eu fizesse a seguinte defesa? Vejamos, você diz, olha, a operação de empréstimo empréstimo é quando eu vou ao banco e pego aquele valor para depois pagar. Agora, se o banco, a pedido meu, empresta para um terceiro, para que depois eu venha a pagar, isso não é uma operação de empréstimo a mim, porque o dinheiro não foi entregue diretamente a mim, mas foi entregue diretamente a uma empresa, não a mim. Então, isso não seria operação de empréstimo. Essa é a discussão. Ou seja, a operação de empréstimo seria apenas quando eu vou ao banco e pego aquele valor, e não quando o banco entrega para empresas esses valores, adiantando aquilo que eu deveria entregar, e só depois de um prazo que eu trato de devolver aquele dinheiro do banco, porque, na verdade, a dívida não com o banco era minha, a dívida com a empresa era minha. Estou sendo claro com aquilo? Sim, mas é equilíbrio. Se há uma relação estranha, uma relação promíscua entre o governo e essa empresa que pegou o empréstimo, é claro que essa triangulação é só um disfarce para interesses comuns que eles têm. Então, esses números, essa contabilidade deveria estar sempre... Se essa contabilidade, ou parte dessa contabilidade, estivesse em sigilo, fosse decretada sigilosa, você consideraria isso? Meu, caro, é aí que entra, é uma das minhas... do meu programa que eu digo de extrema esquerda. Sou totalmente contra o sigilo. Todo funcionário público, inclusive vossa excelência, teria que ter na internet sua declaração do imposto de renda. Ainda mais que você é uma pessoa que tem dedicação exclusiva, é professor e juiz federal. Então, todo funcionário... É um ônus. Quer ser funcionário público, primeiro, não vai ser rico. Segundo, todo mundo vai saber dos seus ganhos. Todos os empréstimos bancários deveriam... Todas as operações dos bancos públicos deveriam ser claras, transparentes. Todas, sem exceção. Até a vida privada não funcionar público. Claro que não precisa dizer que você comprou, pediu empréstimo para isso... Mas às vezes se diz que isso é uma questão estratégica. Digamos assim, se um país possui relações com um outro país, um empréstimo para a construção de uma obra no outro país, poderia implicar em relação estratégica entre os países. Isso justificaria o sigilo? Eu acho que nada justifica o sigilo. Mas aí você vai ver que a minha plataforma, eu nunca vou chegar a presidente da República, na verdade. Eu não acredito em sigilo de cartão, pago com dinheiro público. Nem acredito... Eu gosto do Wikileaks. Eu gosto daquele cara que tudo que for jogado na internet, para mim, está bom. Porque a minha vida é a mesma. Porque eu não tenho problema com a internet, porque tudo que eu faço, Helio, todo mundo pode saber. Ah, porque você frequentou aquele site pornô. É, e daí? Teve um dia que eu fui. Gostei da Playboy, gostei daquela menina. Sou o admirador. Qual é o problema? Não, nada que eu faça na minha vida pode, se for descoberto, vai me causar problema nenhum. E eu não sou nada honesto, mais honesto que os outros. Por que todo mundo não pode ser assim? E olha que eu não sou funcionário público. Mas aí, eu estive na quarta-feira lá em Brasília, participando de uma banca, e o tema da banca, em síntese, demonstrado, era o seguinte, o direito ao esquecimento. Então, se antigamente era possível esquecer, porque não havia internet, por exemplo, hoje em dia, mesmo que você ache, acredite, defenda que exista um direito ao esquecimento, as outras pessoas que têm acesso à internet não te deixarão esquecer. É. E aí, como é que você trabalharia com isso? Mas qual era a solução? Prescrição. Era vedar a internet? Aí, censura, eu sou contra. Eu acho que é um ônus, sabe? Entre essa questão de intimidade e censura, eu prefiro que não haja censura, mesmo em detrimento da intimidade. E vida privada. É. Então, o que seria, na tua perspectiva, para um homem público, para uma mulher público, o que seria intimidade e vida privada? É possível falar em intimidade e vida privada quando envolve dinheiro de banco público? Pois é, acho que não. Acho que não. É difícil, realmente, definir intimidade e vida privada. Eu tenho um aluno de doutorado também que é um ex-aluno, que hoje é doutor, juiz federal, e que fez um trabalho muito bom sobre isso. Sobre prova ilícita, esse problema, tanto na justiça do trabalho como nas causas cíveis e nas causas provavelmente penais. E essa é a história, do equilíbrio entre princípios que são contraditórios. É como você dizer, a celeridade processual e a ampla defesa, Hélio, são opostos pelo vértice. Não é? Na China, um traficante de drogas é total celeridade, mas em ampla defesa, zero. Em poucos dias, acontece pronúncia, denúncia, e o cara já está morto. Ou seja, é muito difícil você equilibrar. Agora, mutantes e mutantes, voltando para o nosso tema, vida privada e intimidade com a liberdade da informação. Pessoas públicas, infelizmente, têm que aguentar isso. E aí, a gente vai um pouquinho correr para o direito comparado. Eu queria trabalhar com isso, que é o seguinte, quando se trata de crimes contra a economia, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organizações criminosas. Nos Estados Unidos, há quatro parâmetros que devem orientar o comportamento da punição. E eu lembro que esse assunto, esse texto, foi escrito em comum. Esses parâmetros foram feitos a primeira vez apresentados no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Juntamente com outro juiz federal, que também trabalha sobre esse assunto. E a conclusão é que nos Estados Unidos, os comandos norte-americanos para sancionamento desses tipos de crimes são a desvantagem deve ser superior à vantagem e a sanção deve desestabilizar o criminoso. Vivendo em um ambiente universitário, eu tenho notado que nesse assunto há quem diga que o Estado pode, no momento em que as sanções são muito fortes, às vezes prisões, o Estado pode estar violando direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, essa questão foi, de alguma maneira, superada. Direitos fundamentais, sim, mas se há uma violência praticada contra o erário público, uma violência de lavagem de bens, a sanção deve desestabilizar o criminoso. E mais, deve amedrontar as pessoas próximas, daquelas percebam que aquela punição será séria e efetiva. E esse é o quarto comando. Deve haver efetividade na punição. Então, nos Estados Unidos, quando se trata de crimes financeiros, quando se trata de lavagem de bens, quatro comandos básicos. Desvantagem deve ser superior à vantagem. Então, você vai entrar bem pior do que você entrou. Se você repetir, você não vai sair rico dessa operação. você vai sair sofrendo o peso da atuação do Estado. Depois, a sanção deve desestabilizar o criminoso. Prende o criminoso de modo que ele perceba que ele vai ser punido. Aquela ideia de que ele nunca é punido, que é possível tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte, quebra. E eu entro para as prisões cautelares. No Brasil, cerca de 70% dos presos no Brasil são presos cautelarmente. Até hoje, ninguém reclamava. Ou falava, mas falava de maneira tímida e falava baixo. Agora, já se fala mais alto a respeito das prisões cautelares. Aquelas prisões anteriores ao trânsito em julgado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes do trânsito em julgado, é possível prender? 70% da população está presa carcerária antes do trânsito em julgado. E não é de hoje nem de onde. Você pode dizer, é claro, mas isso foi feito com o pobre. Então, se não deu certo com o pobre, e não deu certo, para que? Vamos repetir isso comigo, mas continua sendo feito com o pobre. Deve amedrontar as pessoas próximas. No Brasil, nós temos um princípio da pessoalidade da pena. E deve haver efetividade na punição. punir hoje e sair em bruto de Natal no final do ano. O que você acha? Os Estados Unidos, observando esses comandos, eles estariam violando direitos fundamentais? Não, na minha opinião, de maneira alguma. Esse último, acho que é até meio óbvio, porque direitos sem efetividade não é direito. Eu me considero um positivista realista. Não sou legalista nem normativista. então, para mim, direito não é validade. Direito é efetividade. Claro que ele precisa ter validade para se legitimar, mas o critério definitivo é a efetividade. Então, esse quarto aí, eu já consideraria óbvio. Primeiro, eu diria que os Estados Unidos são um país interessante. É um país em que há pessoas de péssimo nível e pessoas de excelente nível. É um país meio cindido ao meio. Eles têm um lado desenvolvido como se isso Ecos fossem. E tem um lado que é pior do que o Brasil. Então, é uma coisa meio estranha. Ainda bem que lá, ao contrário daqui, é essa metade melhor que manda, que prevalece. Então, é talvez por isso que os Estados Unidos, regra geral, tem esse respeito maior aos direitos humanos. Apesar daqueles problemas do racismo, coisas totalmente subdesenvolvidas. Eu quero lembrar que na campanha presidencial atual nós estamos passando de acordo. Tem uma figura abjeta que não conseguiria decolar num país desenvolvido. Então, realmente, isso aí é uma... Por isso que eu fiz essa prévia. Eu conheço bem os Estados Unidos. Já morei lá, criança, tenho muitos amigos lá, vou muito lá. Mas, você vê, eu sempre preferi estudar na Europa. Então, por isso, porque eu acho que a Europa é realmente mais desenvolvida. É o povo mais sofrido, mais... Mas eu queria trabalhar ainda nos Estados Unidos. Sim, claro, não vou... Só para incrementar ainda mais o debate. Pete Rose, um dos maiores jogadores de beisebol, um dos maiores rebatedores de todos os tempos nos Estados Unidos, foi preso. E a comunidade norte-americana aceitou que ele fosse preso. Um ícone da sociedade, preso. O Brasil aceita que ídolos, vou chamar assim, da sua sociedade, heróis da sua sociedade, venham a ser presos. Ou isso, para a nossa, digamos assim, democracia adolescente é forte demais. Independentemente das provas que se tem. É difícil dizer quais seriam os resultados. Eu sou a favor que todos os ícones, quaisquer que sejam, sejam presos. Teve aqui, teve o O.J. Simpson e teve aquela senhora dona do Empire State. Porque no Brasil você vê essa coisa, o cara só nega e se ele pagar, está tudo bem. Eu me lembro de um magistrado estadual do Rio Grande do Sul, meu amigo, Hamilton Bueno de Cavalho, que foi um dos líderes do movimento do direito, uso alternativo do direito pelos juízes nos anos 90. E ele tem um livro em que ele diz porque o esbulho processório é uma coisa que nunca me saiu da cabeça. O roubo é punido com... A IEL, você sabe, eu não sou de decorar leis, mas o roubo é punido em até 10 anos de reclusão e o esbulho processório, que é o roubo, entre aspas, de uma coisa muito mais valiosa do que um relógio ordinário, só dá seis meses de detenção. Aí eu sempre converso com a minha irmã, por quê? Porque quem faz a lei são os esbulhadores e não os ladrões. É por isso que no Marrocos pode fumar maconha e não pode beber, porque quem faz a lei no Marrocos são os maconheiros. No caso do Brasil, só para fortalecer o que você fala, é que se a pessoa comete um crime de descaminho em função do avião, existe um libido, os juízes entendem que o princípio da insignificância da bagatela atinge valores bem mais altos do que, por exemplo, se alguém furtasse um outro objeto. Então, note, um crime tributário é um crime econômico. Crime de ricos. Interessante, o princípio da insignificância ou da bagatela para crimes econômicos atinge patamares maiores do que para crimes mais comuns cometidos pela população mais pobre. Eu penso sempre, além do Cristóvão Buarque, que diz um truísmo, o problema é a educação. Por isso que nunca houve interesse em fazer da educação uma prioridade. Mas, você vê, eu queria dizer só uma coisa, sobre isso. Crimes hediondos com os de corrupção, quer dizer, hediondos moralmente, na minha opinião. Por quê? Porque tiram leitos de hospitais para os fracos, velhos, pobres e oprimidos em geral. Versos direitos fundamentais, que direitos fundamentais? Para um corrupto? O que é isso? O cara tem que ser preso. E todas essas... O exemplo... O exemplo... Eu não sou a favor da transmissibilidade da pena medieval, mas intimidar os amigos, eu gostei. Eu não conhecia esses quatro parâmetros. o nosso último bloco, o nosso último bloco, que eu sou uma pessoa de muitos afazeres, vai tratar exatamente sobre esse crime no direito comparado. Tipo assim, coloco no âncora para você. Portugal, o país em que eu vivi. Eu vou tentar comparar o que ocorre em Portugal com o que poderia ocorrer no Brasil. Para, de alguma maneira, quebrar a ideia de que nós somos só uma herança de Portugal, uma herança portuguesa. A gente vai falar um pouco sobre direito comparado nessa seara de crise. No próximo bloco, que será o último.